Supermercado Jornal Nacional, o único do Brasil que os preços caíram Que a situação da economia do Brasil não vai nada bem, não é novidade pra ninguém E isso tem gerado diversos memes aí na internet, né? Afinal, parece que o supermercado do Faz o L tem ficado bastante famoso O Pastor Silas Malafaia postou isso aí É verdade, Pé de Pano, o Pastor Silas Malafaia postou na sua rede social um vídeo bastante engraçado Que a gente vai ver aqui juntos Na descrição ele falou ali, Supermercado Lula, faz um L, povão Vamos dar uma olhada no que tem neste mercado aí Fertas especiais do supermercado faz o L Arroz painho 5 quilos que custava 18 reais no governo do ódio Agora só 34,99 no governo do amor Olha lá, Pé de Pano, tá tudo mais caro É só fazer o L que passa Ai, ai, vamos ver aqui, ó Supermercado faz o L, ó Painho, arroz do painho 18 reais o quilo Arroz do painho Lula 34,99 Faz o L no supermercado Marginal do Lula da Silva 13 Bairro da Esquerda Caviar Lugar de trouxa é aqui, tá falando O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem Ótimo vídeo, deixa o like É verdade, Pé de Pano, ótimo vídeo, vou deixar Vamos continuar vendo aqui as outras ofertas em grande aspas 34,99 Feijão Dona Maria que custava 5,98 no governo do ódio Agora só 12,99 no governo do amor Barato demais Barato demais, hein Tá todo mundo pagando aqui Mais barato, Pé de Pano Patata Monalisa que custava 4,98 quilos Agora só 11,98 O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem Tem um outro supermercado que ficou famoso também na internet É verdade, Pé de Pano Tem um outro supermercado que ficou bastante famoso Vamos dar uma olhada aqui É esse aqui, Pé de Pano, ó Em breve na sua cidade Supermercado Jornal Nacional O único do Brasil que os preços caíram Nesse supermercado aí, tudo é mais barato É verdade, Pé de Pano No supermercado do Jornal Nacional Os preços sempre caem Mas e você que assiste esse vídeo Como que tá o supermercado dentro da sua cidade Tá igual o Jornal Nacional? Ou tá tudo mais caro? Deixa a sua opinião aí nos comentários, quero saber Não é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Deixem um like e ativem o sininho É isso aí Faço como Pé de Pano disse Muito obrigado Cabo